Fala galera, beleza? Hoje a gente vai tá comentando sobre Final Fantasy XVI, eu vou tá trazendo aí pra vocês o que eu achei do game, o que eu achei da jogabilidade, da história, das músicas, se realmente vale a pena ou não jogar esse Final Fantasy que pra muitos é o melhor game do ano, né? E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre ele nesse vídeo de hoje, então se você curte Final Fantasy, se você curte jogos em RPG ou até mesmo se não curtir, não esquece não, deixa o teu like, compartilha esse vídeo nas redes sociais e se você não tá inscrito, chegou aí agora, se inscreve que é pra poder acompanhar as novidades. Então vamos pro vídeo, vamos falar um pouquinho de Final Fantasy XVI e a experiência que eu tive com o game. Bom galera, sabe aquele jogo que você começa a jogar ele e fica assim pensando, pô meu irmão, não tem como não, vou desistir, vou deixar de lado, o jogo tá muito monótono, é um jogo que não te chama atenção. Foi mais ou menos isso que eu senti quando comecei a jogar Final Fantasy XVI, o fato de apertar ali só quadrado, 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 as cenas, as tia ali a história do game se passando em coisa do tipo e depois quadrado, 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 me deixou encabulado. Confesso a vocês que me deixou um pouco encabulado, eu fiquei pensando como muita gente tinha admirado aquele game, coisa que eu não tava gostando muito. E aí um fator principal que fez com que eu continuasse a jogar o game foi com relação a sua história e é dela que eu vou começar a falar desse vídeo, porque foi o que me chamou a atenção, foi realmente a sua história. Bom, no game você começa jogando com Clive Rosefield, protagonista principal aí desse game do Final Fantasy XVI e ele é o primogênito do arquiduque de Rosária. Esperava-se que dentro da história do jogo ele fosse a Aikon e o dominante da Fênix, que cada lugar ali, cada reino tem o seu dominante e tem sua Aikon que protege aquele reino. E esperava-se que ele como primogênito do rei seria a Fênix, coisa que não aconteceu. Quem se tornou a Fênix, a Aikon dominante ali foi o irmão dele, o Joshua. E nisso Clive, como ele não herdou os poderes da Fênix, ele começa a treinar bastante, que é pra se tornar o escudo de Rosária, se tornar o protetor do seu irmão, o protetor da Fênix. E realmente o cara é um guerreiro nato, ele consegue vencer todos os desafios ali e se torna o escudo de Rosária. Valista é um mundo cheio dos chamados Cristais Mitha. São umas montanhas de cristais que tem dentro do jogo. E aí a gente percebe que cada reino tem o seu cristal ali e tem também um poderzinho de cada cristal, que se chama Eter. E aí o que acontece nesse decorrer? Os reinos começam a ser contaminados por uma praga. E sabe aquela guerra dos tronos, que é pra poder dominar o reino do outro? Que você via muito isso lá em Game of Thrones. Pronto, acontece praticamente a mesma coisa ali. Um rei não queria ficar num reino onde toda aquela praga tinha se alastrado. E ele acabava procurando outro reino e tentando dominar o outro reino com sua Aikon. Com seu dominante ali. E aí começou a travar uma batalha titânica, digamos assim, entre Aikons ali e entre reinos. E bicho, eu achei muito legal essa trama aí das sumões. As antigas sumões de Final Fantasy VIII, as sumões ali de Final Fantasy VII. Você começa a perceber que elas têm uma história bem envolvente com relação a ela. E muito importante e principais defesas desses reinos. E aí começa a ser travado ali uma batalha titânica entre as sumões. Entre as Aikons, né? Que a gente fala dentro do jogo. E dentro de Valistia, como eu falei pra vocês, existem alguns reinos que eu vou estar citando agora. Que começa ali com o Grande Ducado de Rosária. O Sacro Império de Sabrec. O Reino de Hawwold. A República de Dalmaquia. O Reino de Ferro fazendo ali uma breve referência, né? Ao Trono de Ferro que existe ali em Game of Thrones. E o domínio cristalino, né? Esses reinos aí vão lutar aí um contra o outro. Que é pra poder dominar toda a Valistia. E você nada mais é do que Clive. Ali no meio de toda essa briga. Se envolvendo e tentando detonar todo mundo. Junto com sua dominante, o Ifrit. Que eu achei bem legal ele ser ali. Eu confesso que eu queria ver ele como uma fênix. Mas o Ifrit também representou muito bem ele. Aquele monstrão ali dentro do Clive. E eu achei isso muito legal dentro do jogo. Com relação a jogabilidade. O jogo vai melhorando na medida do tempo que você vai avançando no game. De início, como eu falei. Era só um jogo que você apertava bastante quadrado. Depois disso o jogo começa a melhorar muito. E aí você começa a adquirir novas habilidades. E você vai pontuando essas habilidades. Que é pra ela poder chegar a ter... Te dar um ataque maior, digamos assim. E chega um momento no jogo que você não consegue só apertar quadrado. Mas você acaba fazendo ali alguns combos. Eu cheguei a pegar o troféu. Cheguei a fazer 60 hits. Em um único adversário ali. Foi muito da hora. Eu peguei um troféu que eu acho que era 50 hits. Eu cheguei a passar dos 50. Bati 60 hits. E é isso que chama muita atenção no jogo. Aquela jogabilidade travada. Meio chata que você estava tendo ali no início do jogo. De só apertar quadrado, 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 quadrado. Se transforma, meu amigo. Muda totalmente a visão. A característica. A jogabilidade. Ela muda totalmente. Na medida que você vai avançando no jogo. Que você vai adquirindo essas habilidades. E aí você consegue encaixar cada combo. Muito lindo de se ver. E muito bem feito dentro do jogo. É muito legal. Achei isso bem interessante. Coisa que... Fazia tempo que eu não via. Digamos assim. O jogo ele lembra bastante ali também. Um Devil May Cry. Não sei se vocês curtem aí. Um Devil May Cry. Ele traz características próprias dele em determinados momentos. E tem muita história envolvente dentro dessa trama. Não só a história ali dos dominantes. De todo o reino de Valistria. Mas também as missões secundárias. Trazem histórias incríveis. Eu digo... Posso dizer que são incríveis. As histórias que tem em cada missão secundária. Nada de você pegar um peixe para dar para um gatinho. Nada de você plantar cebola em algum lugar. Ah não, não, não. É histórias incríveis que tem dentro do jogo. Me lembro de uma que eu me emocionei bastante. Foi com relação a um senhor e o filho dele. Que utilizava um lobo. Que é para poder matar os marcados. Os marcados dentro do jogo. São aquelas pessoas que são marcadas. E ela tem como se fosse um dono. Alguém é dono dela. Como se fosse um escravo dentro do jogo. E existe ali uma burguesia. Que tratam esses marcados como se fosse um lixo. É o caso desse senhor e do filho dele. Que pega uns lobos. E alimenta os lobos com esse marcado. E uma das missões que você pega dentro do jogo. É justamente saber o que foi que aconteceu com o lobo desse senhor. O lobo estava com o filho dele. E já tinha matado dois marcados à lei. E aí você mata o lobo. O filho pega a ar com isso. E vai contar para o pai. E o pai fica muito arretado. Coisas do tipo. E diz que vai pegar outro lobo. E depois o Clive. Que é o principal personagem ali do game. Ele começa a dizer. Como é que você usa um lobo para matar pessoas. Como é que você não dá valor. A vida dessas pessoas. Como é que você não tem nenhum sentimento por elas. Ele começa a repreender aquele senhor. E o senhor meio que não liga. Diz que vai pegar outro lobo. Vai continuar fazendo. E acaba que o fim dele é triste. Quando ele pega outro lobo. O lobo acaba se alimentando dele. E se alimenta também da família dele. É muito triste essa parte aí do jogo. Eu confesso a vocês que eu fiquei estatalado. Tem muita história massa dentro do jogo. Eu acho que um dos fatores principais. O que me chamou a atenção nesse game. Foi justamente as histórias que estão ali. A cada trama. A cada missão que você faz. Tem uma história bem legal. Outra coisa que eu achei bem importante dentro do jogo. É com relação a justamente essas missões secundárias. E as missões principais. Várias missões secundárias. Trazem itens muito importantes. Inclusive até sua montaria. Para você poder andar de chocobo. No mundo ali de valista. Você tem que fazer uma missão secundária. Para liberar o chocobo. As missões do ferreiro também. Te dão armas top para caramba. As melhores armas do jogo. Você consegue fazendo as missões do ferreiro. Lá da casa do ferreiro. Então é muito importante também. Você fazer essas missões secundárias. Nenhum ali. Vai te dar um item. Ou alguma coisa besta. Não. Sempre vai te dar recompensas muito boas. Que vão te ajudar. Na tua gameplay ali. No decorrer da história do game. Outra coisa que eu achei. Um ponto positivo. Foi com relação a isso. As missões secundárias. E missões principais. As recompensas. Que tem nessas missões. Agora eu vou falar um pouco. Dos efeitos sonoros. Os efeitos sonoros. Eu achei bem interessante. Porém. Eu confesso a vocês. Que não falando só em efeitos sonoros. Mas em trilha sonora. Eu achei que. Que não tinha. Voltou uma pitada. De Final Fantasy. Final Fantasy. É conhecido por uma série. De ter músicas. Que são. Incríveis. Composições. Que são incríveis. Dentro de cada jogo. E nesse. Eu senti um pouquinho. De falta. De uma trilha sonora. Tão impactante. Lógico que tem. Aquela trilha sonora. Que vai te envolver. Que vai te emocionar. Que vai te trazer. A trama. Mas. Eu achei. Que faltou. Uma pitadinha. A mais. Com relação. As trilhas sonoras do jogo. Eu. Eu. Senti. Que. Faltou um pouquinho. E que. Isso é uma característica. Que deixou. A desejar. Pelo menos. Para mim. Não sei. Se para outras pessoas. Mas para mim. Deixou um pouquinho. A desejar. Lógico que tem. Algumas músicas. Ali. Clássicas. Da série. Né. Mas. Eu acho. Que faltou. Aquela pitadinha. Ali. Né. Faltou um pouquinho. De tempero. Com relação. As trilhas sonoras do jogo. Não estou dizendo. Que. Que. Tá ruim. Não. Na minha opinião. Não é ruim. Mas eu. Eu. Como eu falei. Final Fantasy. É conhecido. Por ter trilhas sonoras. Incríveis. Com relação. Ao fator diversão. O jogo. De início. Não chega a divertir tanto. Mas no decorrer da gameplay. Você acaba se divertindo bastante. Né. E aí. O jogo. Pra mim. Realmente. Ele. Me divertiu muito. Eu. Acabei que. Gostei bastante. Assim. Do. Do resultado final. Digamos assim. Eu gostei bastante. E o jogo. Acabou me divertindo muito. Né. Então. No fator diversão. Se eu fosse dar uma nota. Eu daria ali. Um nove. Mais ou menos. Pra diversão do game. Após. Há umas cinco. Seis horas. De gameplay. Né. Que você já. Chegou a jogar ali. Eu daria ali um nove. Não daria um dez. Porque no início ali. Realmente. Não tava me divertindo tanto. Mas depois isso. Passou. E aí. O jogo. Ele diverte bastante. Bom. E se você chegasse pra mim. Perguntar. Jony. Vale a pena. Ou não. Jogar Final Fantasy 16. E. Completar ele. Até o final. Na minha opinião. Vale muito a pena. Vale a pena. Você dar uma chance. Pra alguém. O jogo. Ele é muito bom. Ele não é ruim. Ele é um jogo. Muito bom. Um jogo. Muito divertido. Um jogo que te chama a atenção. Pela história. Um jogo que te chama a atenção. Pela jogabilidade. A um determinado. Tempo ali. De gameplay. Ele vai te chamar bastante atenção. Com relação a isso. E. Cara. É muito legal. O jogo. É muito legal. Muito legal mesmo. Eu acho que. De todos os jogos assim. Que tem uma história tão envolvente. Eu acho que Final Fantasy 16. Ele supera. A expectativa. De qualquer player. Que queira jogar um game. Com uma história bacana. É muito legal. A história. De início. Ali. O meu. Que uma história de vingança. E depois. Ali. Uma história. De você. Poder salvar o mundo. De poder. Salvar. Toda aquela população. Salvar todo o reino de Valencia. Ali. É muito legal. Muito legal mesmo. Conversando até com meu amigo. Fábio Cade. Ele disse. Meu irmão. A história. É top. E eu concordo com ele. A história do game. É muito top. Muito emocionante. E o final do game. É lindo. É muito da hora. O final do jogo. Vale muito. A pena jogar. Final Fantasy 16. Né. Por mais que você. Fique. Que ela. Tem aquele sentimento. Que nem eu tive no início. De só apertar o quadrado. De assistir aquelas cenas. Mas vai. Prestando atenção na história. Porque o jogo. Vai te chamar atenção por ela. Você vai querer saber. O que aconteceu a cada trama. Você vai querer saber. O que é que está se passando. Em todo aquele reino. E isso tudo. Vai te envolvendo. E vai te levando. A um patamar no jogo. Que também. Começa a se tornar. Bastante interessante. Com relação a gameplay. Então na minha opinião. Final Fantasy 16. Vale muito a pena. É um dos melhores. Final Fantasy que eu joguei. Confesso a vocês. Então se você. Está em dúvida. Querendo jogar. Querendo comprar. Final Fantasy 16. Meu amigo. Compre. Porque vale muito a pena. Se você é fã de Final Fantasy. Assim como eu. Vale muito a pena. Você jogar também. Esse game. E esse game. É um jogo. Que é para quem é fã de Final Fantasy. E para quem nunca jogou. Eu digo. Que né. E o cara que nunca jogou. Ele vai curtir bastante. Talvez ele curta mais. Do que os outros Final Fantasy. Pela gameplay do game. Que é totalmente diferente. Do que aquela gameplay. Aquele jogo RPG de turno. Que a gente via. Lá na década de 90. Ali no início dos anos 2000. Que a gente via. Beleza galera. Essa é a minha opinião. Com relação ao jogo. Se gostou. Não esquece. Deixe teu like. Compartilhe esse vídeo. Nas tuas redes sociais. Se não está inscrito no canal. Se inscreve. Para poder acompanhar. A novidade. Fui. Choose your destiny. Test your might.